Olá pessoal, bem-vindos a Quero Te Contar. E no vídeo de hoje eu mostro pra vocês o Biel. Pra quem não sabe, o Biel estava doente e estava até sumido um pouco. Ele relatou que teve uma infecção intestinal, mas agora já está se recuperando, está melhor e já está pronto pra começar seus trabalhos. Eu vou mostrar aqui pra vocês o vídeo dele relatando. Não aguento mais ficar nessa cama, velho. Terceiro dia consecutivo com a patroa levanta pra trabalhar e deixar nós aqui sozinhos. Eu fiquei dó dói família, peguei um, acho que foi uma infecçãozinha alimentar. E nossa, passei muito mal. Hoje é o terceiro dia, mas já estou bem melhor já. Fiquei à base de sopinha de legume, bastante líquido e foi bom também pra dar uma espalhecida. Nossa, estava muita correria, a cabeça muita milhão, muita ansiedade. Quem conhece sabe que o menino aqui é ansioso. E agora vambora, estou bem melhor de novo. Vocês vão voltar a ver essa carinha feia aqui nos stories. Nos stories. Fiquei mal. Nossa, fiquei ruim, velho. O vídeo foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscrevam pra não perder nenhuma publicação que eu vou estar sempre aqui atualizando vocês, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.